Música Nós da Polícia Civil instauramos inquérito policial para apurar o homicídio ocorrido na condução de veículo automotor na cidade de Canabéi, mais precisamente na PR-151 na tarde de ontem. A vítima foi identificada como Valdomiro Betim de Souza, de 39 anos de idade. O Valdomiro estaria trabalhando à beira da rodovia quando foi atingido pelo veículo, conduzido por um rapaz de 27 anos de idade. O condutor teria perdido a condução do veículo, atingido a vítima e logo em seguida fugido da responsabilização. Todas as diligências preliminares já foram realizadas, inclusive perícias de identificação dos envolvidos, e a investigação ocorrerá durante a semana na cidade de Canabéi, onde faremos todas as diligências ainda necessárias e concluiremos o inquérito policial. Ao final, assim que determinada a responsabilização do condutor, faremos o devido indiciamento e concluiremos o inquérito policial. Valdomiro Betim de Souza Valdomiro Betim de Souza